Olá, eu sou Elisa Ropato, sou atriz, vou contar um pouquinho, tô aqui com a Noemi Marinho, a gente vai contar um pouquinho do Diabinho e outras peças curtas de Carol Churchill, que está encaptado no máximo. Esse é um texto, na verdade são quatro textos da Carol Churchill, escritos por volta de 2019, então é um texto super recente dessa autora, que é uma gramatúrgica britânica super importante, e são quatro textos que não têm exatamente relação entre si, mas eles acabam navegando na mesma temática, da violência, da banalidade do mal, da mitologia, da crença, então são esses quatro textos independentes, que é Vidro, Matar, Barbazu e Diabinho. O Vidro é um espetáculo que fala da fragilidade feminina, imposta a uma menina pela própria sociedade, o Matar é uma brincadeira dos deuses conversando com os seres humanos, querendo tirar o corpo fora de toda a relação de violência que os seres humanos implicam aos deuses. O Barbazu é uma conversa de amigos, que estão um pouco defendendo, um pouco julgando esse amigo que acabou de assassinar várias mulheres, então é quase uma passação de pano para um assediador, na verdade, e o Diabinho, que é o último espetáculo, que lida muito com a questão da crença, né, tem uma brincadeira de que tem um Diabinho dentro de uma garrafa, se acredita-se nisso ou não. É, o Diabinho, como a Elisa está falando, principalmente sobre a crença. Dentro de uma garrafa pode ter um Diabinho, como pode não ter. Esse Diabinho pode ter poder, como pode não ter. Assim como a palavra. A palavra já contém o poder, e o jogo dela é muito desse. O que você fala passa a existir no momento que você fala. Você dá luz a um sentimento através de uma palavra. Nasce para a realidade. Então você põe na realidade o que você quer. E o teatro tem esse jogo, é uma combinação, é uma contenção. Se eu digo que eu sou um lobo mau e faço uma carinha, eu já sou um lobo mau. Enfim, a brincadeira infantil, aquela primeira que a gente tem, a gente faz até as últimas consequências, desde o começo dos tempos, né. E essa, acho que essa é a brincadeira do Diabinho. Não é exatamente um Diabinho. É o que você quiser que ele seja. É essa brincadeira, é isso. Ela leva as últimas consequências. Total. Isso é muito legal porque eu acho que a gente consegue trazer esse jogo com a plateia. É tão interessante que a gente ensaiando, a gente percebia isso, né. Esse jogo muito forte existente nesse texto. Mas com o público, a gente vê como isso se potencializa. Porque as pessoas, elas começam realmente a acreditar que tem um diabinho ali, sabe, ou não. Então elas ficam, assim, muito implicadas nesse jogo. E elas reem e elas se envolvem, né. Então eu acho que tem essa potência, esse texto da Carol Churchill, né. Que é muito teatral, né. Muito teatral, muito teatral. Porque os personagens são quase como fantoches que a gente já reconhece pelo mínimo de características. Então a plateia atribui qualidades. Assim como a gente atribui qualidades a um Diabinho, o público atribui qualidades aqueles personagens que ela acredita já conhecer. Sim. Tem essa qualidade. Sim. Olá, meu nome é Maiara Constantino, eu sou atriz e faço a festa Diabinho e outras peças públicas. Eu sou o Dionasio Lima, sou ator e também faço muitos personagens na festa. Eu sou o Rafa Pimenta e faço a mesma peça que eles. Bom, na verdade eu faço duas de quatro peças. Porque Diabinho e outras peças curtas de Carol Churchill é feita de uma peça longa e outras três curtas. Isso. Eles fazem Diabinho e todas as demais, com exceção de Matar. E eu faço Vidro e Barba Azul. São quatro contos separados e na sequência vem o Vidro, no qual nós três fazemos Matar com Elisapopato. O Barba Azul, nós três mais Elisapopato. E o Diabinho, eu, Maiara, Noemi Marinho e eu, Nonival Riso. Eu já conheci a Carol Churchill e quando surgiu o convite o meu primeiro impulso foi dizer sim, mas claro que eu quis valorizar o passe. Então, eu pedi alguns dias para tomar a decisão. Exato. Eu não conhecia os contos, né? Eu conheci a Carol, mas eu conheci esses contos. E aí a minha primeira leitura, no convite, a primeira leitura eu falei, nossa. Aí a segunda leitura eu falei, opa, é bem interessante. Pode ser uma excelente escolha como também. E aí eu pensei, pensei e falei, pô, vamos fazer que vai ser demais. É, foi o seguinte desafiador, né? Porque na sala de ensaio, assim, a gente foi, nós fomos por vários caminhos, assim, para tentar. E muitos deles, eu já fazia pensando, putz, não é isso, não é isso. Mas você não sabe o que é, mas não é isso. Assim, ela é muito, ela abre muitas camadas, assim, né? E ao mesmo tempo, tudo muito metafórico, mas também muito seco, muito direto. Ela é realmente brilhante, assim, né? Tem muita profundidade. É, é uma autora contemporânea que também bebe bastante do Teatro do Absurdo, né? E é uma tragédia com humor. É muito interessante o jeito que ela escreve os diálogos, os monólogos. Não, e ela faz todo mundo com humor, assim, porque a gente veio aqui para o Masp, né? E aí, com a luz, com o cenário, aí você, assim, toda peça é isso. Mas nessa, assim, foi essencial o trabalho do Wagner, né? De cenário e de luz, porque ajuda muito a contar a história. Trazer a atmosfera da Carrie não é uma montagem fácil. Acho que não é à toa que ela é pouco montada aqui, porque realmente tem um lugar, assim, você tem que estar com muita coragem, assim, para, sabe, bancar, assim. Acho que o Guto abraçou e aí a gente foi na dele. Até porque as quatro peças, embora elas conversem entre si e, de certa forma, embora em temas semelhantes, elas são muito diferentes em forma. E isso é uma característica da Carrie Churchill. Ela trabalha muito... Ela muda completamente a forma, de acordo com o tema, o propósito do texto que ela está escrevendo. É, muda de mundo, assim, né? Tum, vira uma fé. E, ao mesmo tempo, o texto dela tem um lado, assim, fácil para traduzir, né? A tradução do Zé Roberto Valente. Para ele deve ter sido muito fácil. É, para ele foi muito fácil, mas é muito compreensível, assim, né? Tá tudo ali, né? Tá tudo dado. Essa é uma realização do Instituto Brasileiro de Teatro, que é uma iniciativa muito nova, né? Que pretende mexer na forma como a gente produz teatro aqui na cidade. E, como é um Instituto Brasileiro, eu acredito que no Brasil, futuramente, né? E também é um Instituto além dessa peça. Essa peça é o texto em inglês. Mas, também, o Instituto vai estrear agora umas outras duas peças com textos brasileiros, né? Autores brasileiros. E é um Instituto que quer fazer teatro. Fazer muito teatro em São Paulo, no Brasil inteiro. E permear autores do mundo inteiro. A ideia desse espetáculo surge um pouquinho antes, até, da ideia do Instituto, né? E quando a gente foi atrás de comprar os direitos do espetáculo, a gente foi atrás de financiamento privado para realizar o espetáculo. E fomos bem-sucedidos nesse processo. E entendemos que tínhamos ali um diálogo interessante para fazer com a iniciativa privada e que poderia ser replicado em outros projetos, em outras produções. Então, aí surge a ideia do Instituto. Que essa ponte mesmo, né? Do teatro com a iniciativa privada e com a sociedade, né? A vontade de fazer espetáculos a preços acessíveis. Não sempre gratuitos, mas, às vezes, sim. E se não forem gratuitos, com preços populares. E que esse Instituto seja quase que um guarda-chuva, assim, para fazer associações com várias outras companhias e também artistas independentes para que muita gente possa se beneficiar dessa iniciativa, né? Então, a ideia é que, no futuro, a gente possa, muito em breve, assim, né? Colher, pegar esse dinheiro via Leirone, né? Com várias empresas. E, anualmente, isso possivelmente vai se dar por meio de editais e que a gente possa, então, dar a possibilidade de outras companhias, outros artistas terem acesso a esse financiamento. Então, é uma empreitada louca. Estamos aí começando, né? Tentando esse diálogo que acho que já é feito, né? De muitas maneiras. É mais uma forma de se produzir teatro no Brasil, né? Acho que tem muitas outras, mas essa foge um pouco, então, da lógica dos softwares editais públicos ou também do SESC, né? E tenta esse diálogo com a iniciativa privada. Tem um meme que eu acabava mandando no grupo de WhatsApp, como que incentivando os ensaios, que é um grupo de pessoas segurando uma faixa, assim, aqui todo mundo é um lixo e ninguém vai te julgar. É um pouco pra encarar essa perversidade dos personagens, que são muito complexos, no fim. Muito humanos, né? E o convite é esse. Vem assistir. O dia brilho e outras peças curtas de Kelly Church, eu vou até dia 5 de junho no Teatro do Masp. Ingresso gratuito, mas traga um quilo de alimento não precibo. Música Legenda por Sônia Ruberti